Como são importantes as redes sociais? E são nelas que nós fazemos grandes amizades, como eu fiz com esse artista. Quer saber quem é o entrevistado do programa Mundo G de hoje? Tá curioso, né? Daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Uau! Senhoras e senhores, Gustavo Pissai. Como é que tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado a você, linda. Finalmente, pra vocês aí que estavam aguardando esse encontro dos apresentadores de Rásgulas Vivente, Gustavo Pissai, ele é o nosso convidado especial do programa Mundo G de hoje. Vamos lá? Isso aí, vamos lá. Eu queria saber se o Gustavo Pissai é seu nome verdadeiro mesmo ou é o seu nome artístico? Bom, na verdade, o Gustavo Pissai era meu apelido de escola, que pegou e virou mania, exatamente, por existir outros Gustavos na escola e eu gostava muito do ritmo eletrônico e tal. Então, virou uma referência. A partir daí, eu corri atrás pra que esse fosse realmente meu nome. E hoje eu me chamo Gustavo Pissai, meu filho se chama Vitor Pissai e assim foi tomando o segmento aí na marca. Ele apresenta um programa de reportagens também, ele visita, invade baladas. Eu queria saber como é que foi essa ideia de ter o seu próprio programa. Olha, na verdade, a ideia não foi minha, né? Essa ideia de Gustavo Pissai na balada é uma ideia do Haroldo Nunes, que é... Beijo, Haroldo. Um beijo, viu, amigo? Haroldo me acompanha até hoje, graças a Deus. Deus é uma pessoa com muita experiência na área da televisão, ele sempre fez televisão. E eu conheci o Haroldo na inauguração do meu salão da João César. E o Haroldo foi com o Andréia Oliveira me fazer uma entrevista e a partir daí a gente começou uma amizade muito bacana. E o Haroldo me fez um convite, a partir dessas entrevistas que eu vinha dando, o Haroldo me fez um convite pra que eu fizesse uma reportagem numa casa noturna aqui perto, inclusive, que se chama Boi Bravo. São meus amigos lá. E a gente gravou e daí foi dando continuidade e virou mesmo, na realidade virou um quadro, né? Que se chamava Gustavo Pissai na balada. Muito bem. Olha, vocês aí de casa, quando assistem o programa Mundo G ou qualquer outro tipo de programa, vocês assistem tudo ali completinho, tudo bonitinho, tudo editado. Eu queria te perguntar se você já passou alguma situação diferente, engraçada nas suas gravações. Já, já sim. Conta pra gente. A realidade é, eu fui gravar uma vez com o Gustavo Lima, eu e o Haroldo. E no palco do Gustavo Lima, saía um piano de dentro do palco. Certo. E eu fui fazer um take no palco, o piano ainda não tinha subido e eu caí nesse buraco. E eu tive que ficar lá até a terceira música e tal, pra depois eu conseguir sair. Mas essa foi uma situação, foi tranquila e tudo. Foi a única situação engraçada, diferente que eu já tive. Aposto que vocês aí de casa estão curiosos pra ver o Pissai trabalhar, não é? Vamos dar uma olhadinha. Gustavo Pissai na balada, ao lado de Sunga de Pando. Comida japonês em contagem, tem endereço certo. O cara que eu sou fã, artista internacional, Brian, welcome. Ao lado de um amigo, parceiro, trabalha na mesma área que eu também. Vai falar um pouco pra gente aí desse projeto bacana. Estamos no Camarim, bastidores desse grande espetáculo com o grande artista, Guilherme Lorenzo. Ao lado de Tati Falcão, uma grande MC, carioca, que vai dar uma palhinha pra gente. E do Bailão Venda Nova, conta pra gente, Lucas. Ô rapaz, pô, pra em BH sempre um prazer muito grande, né? Muito bem. Ai, que inveja saudável, viu? Ele com o Lucas Lucco. Nossa, como é que é chegar pertinho desse grande artista aí? Lucas Lucco é uma pessoa fenomenal, sempre recebe a gente muito bem. A equipe dele é uma equipe muito bacana, muito bem preparada. Eu quero até mandar um beijo pro meu amigo Alessandro, que sempre recebe a gente bem. A Estúdio Fotografe, que sempre faz o camarim do Lucas Lucco, que tá aqui pra gente também. Luiz, muito obrigado aí, a Estúdio Fotografe. Mas o Lucas Lucco é uma pessoa muito simpática e nunca tive nenhum tipo de problema. Sempre fui muito bem recebido. E a realidade é que eu sempre fui tratado como amigo, colega, não sei. Sempre fui muito bem recebido por ele. Olha, empresário, apresentador, pai, conta pra gente um, pelo menos um sonho do que sai. A realidade é que o sonho caminha junto com o seu profissionalismo. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu tô realizado, assim, dentro das oportunidades que eu já tive na vida e tudo. Mas o sonho que eu tenho é de crescer cada dia, independente de onde eu esteja. Eu quero sempre o melhor de mim e fazer o melhor que eu puder. E esse é meu sonho. Cada dia é melhor. Gente, o Gustavo sai e ele tem dois salões. Além de ter esses dois salões, ele ainda tem que ter as gravações, que às vezes dura de duas ou até mesmo três, né? Uma consecutiva da outra. Sobra tempo? Você consegue administrar isso tudo? Olha, eu, na realidade, eu não consigo administrar, principalmente a parte financeira e de agenda. Mas eu, graças a Deus, tenho uma pessoa que me acompanha, que é uma pessoa maravilhosa, que me acompanha. Simpática. Há 20 anos aí e consegue administrar, assim, minha vida particular, minha vida profissional, minha agenda, tudo muito bem administrado. O Gustavo Pissai na balada é passado na TV? TV Ibirité. Uau! Então, se vocês aí têm a TV Ibirité, sintonizem lá e assistem o Gustavo Pissai na balada. 24 horas por dia, www.tvibrité.com.br, Gustavo Pissai na balada, vocês vão conferir lá tudinho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Antes da gente vir gravar com o Gustavo Pissai, eu fiquei dois dias, completamente, o dia inteiro assistindo você. A maioria das suas entrevistas são com cantores sertanejos. Você curte a música sertaneja? Muito. Quem me vê com esse visual, assim, um pouco roqueiro, ou talvez diferente, né? Eu acho que é um destino seu próprio. É, é verdade. Mas a música sertaneja é a realidade, que eu sou uma pessoa muito romântica. Então, eu acho que a música sertaneja é o que me comove, é o que eu gosto de ouvir, é o que eu gosto de curtir todo dia, no carro, em casa, no trabalho. É isso que eu escuto e é isso que eu curto. Vamos voltar um pouquinho no passado e eu quero saber agora como é que foi a sua ida pra Rede Minas. Minha ida pra Rede Minas foi acompanhando o Arouro. A gente deu início lá no projeto, junto com a Andrea Oliveira, que é uma grande apresentadora, minha amiga, me ajudou muito. E a gente montou um projeto que se chamava Conexão, que se conectava com várias coisas, eventos, dicas. E foi minha primeira aparição realmente na TV, que na realidade era a TVI de Pará de Minas, filiada à Rede Minas. Galera muito bacana da TVI também, eu sempre fui muito bem recebido lá. E foi um programa, assim, que ele não durou muito tempo, mas ele foi um programa que me trouxe grandes retornos. Eu gostei muito de fazer o Conexão e... é, foi isso. Conexão foi bacana. E trabalhar com o Haroldo, o que você tirou desse tempo que vocês trabalharam junto? Qual foi a experiência que você teve? Na realidade, o Haroldo, hoje, atualmente, ainda, ele me acompanha, né? Ele foi junto comigo, a pedido meu, lá na TVI de Pará de Minas. A TVI de Pará foi muito flexível quanto a isso. E... As aparições que eu tenho que fazer, ou alguma coisa diferenciada, o Haroldo tá sempre ali. O Haroldo é um cara que ele mora em Pará de Minas, mas ele tá sempre comigo. É uma pessoa muito especial e que eu não consigo viver sem ele. Então, deixa eu mandar aqui um beijo, Haroldo, pra ti. Haroldo Muniz, I love you. E olhem só, presentear é sempre bom. E o bom ainda é quando você presenteia e personaliza. Falei certo? Bom, agora a Idealize Confecções dá o recadinho aqui no programa Mundo G. Mundo G Quero mandar um super beijo pra Thales. Thales, olha, um beijo pra você e muito sucesso. Olha, quando quiser dar chinelos, canecas, camisetas e bonés, pense na Idealize Confecções que essa empresa, meu amor, é babado. Eu gosto muito. Hoje no novo programa Mundo G... Ai, tá gaguejando porque eu tô muito feliz de estar aqui do seu lado. Finalmente, então, esse encontro entre Chirras Gula de Vente com meu querido Gustavo Pissai. E olha só, entre 97 e 2001, Gustavo Pissai, ele trabalhou na Globo Rio e também participou do Planeta Xuxa. Eu quero saber o que você tirou de proveito nessa experiência que você teve nesses longos tempos, vamos dizer assim. É, a realidade... Eu conheci uma pessoa muito importante, uma parente minha, né, minha prima, que se chama Kassia Heller, um fenômeno nacional, minha prima, minha amiga e tudo. E ela me deu uma oportunidade, me levou pra Globo Rio em 97. Eu comecei a trabalhar no programa Planeta Xuxa, por trás do Planeta Xuxa e foi uma experiência muito boa, apesar de eu ser muito novo ainda e ter absorvido pouca coisa, porque eu tava muito na curtição ainda, no Oba-Oba. Inclusive, eu queria mandar um beijo aí pra minha grande amiga Daiane, que foi pra aqui, tá chaveirinho? E aí, Daiane? E, assim, ali eu consegui fazer amizades, mas eu consegui absorver muito pouca coisa profissional. A Bombom também, nossa, que linda! E que corpo é aquele? Ainda eu chego lá, viu, Bombom? Na época ela era só uma patinadora, mas agora é uma grande estrela. E, assim, foi muito bom pra mim, apesar de ter absorvido pouca coisa profissionalmente, mas eu curti muito. Eu tava na fase de curtir e aproveitei. Eu falei anteriormente que ele tem dois salões. Um fica na rua Caparaó 371, bairro Monte Castelo, no Pontagem. E o outro fica aqui na rua Paraopeba 875, no Riacho das Pedras, a qual estamos fazendo a gravação pra vocês desse encontro gostoso. Existe pessoa feia? Existe. Claro que existe. Qual é a sua definição de uma pessoa feia, Gustavo? Uma pessoa feia, uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que te engana. Isso, pra mim, é uma pessoa feia. Ainda bem. Bom, quer ficar bonita? Quer ficar elegante? Dia das noivas? Da noiva! Chihaz, duas! Tem que procurar esse hair design, esse hair personal, holy shit, né? E olha, hoje nós separamos aqui pra vocês, de casa, e pro Gustavo Pissai, algumas perguntas pelo nosso Mundo Zap. Você pode participar pelo 0 operadora 9396-2456. E agora o Gustavo Pissai vai responder a primeira pergunta. Vamos ver se ele vai lembrar dessa pessoa. Olá, Mundo G. Meu nome é Negra Jack e queria saber, Gustavo Pissai, uma dica pra pele negra, uma maquiagem barfônica e um cabelinho black assim. O que você acha que eu posso fazer? Um beijo, viu, Negra Jack. Você lembra dela? Claro, demais. Adoro. O segredo é o seguinte. Pra maquiagem, pele negra, não pode errar no tom. Então, assim, pra quem não for fazer uma maquiagem profissional e queira fazer a sua própria maquiagem, pra quem tem o dom de se montar, eu acho que o ideal é pedir um aconselhamento ali, em loja de maquiagem, fazer um experimento e acertar no tom. Acertou no tom, a maquiagem fica perfeita, o resto é criatividade. Agora os cabelos também, o melhor que tem a fazer é usar um produto direcionado pra cabelo cacheado, fazer um tratamento, porque o cabelo precisa de cuidados, o cabelo perde líquido, vitaminas, sais minerais. Então, nada melhor do que repor isso tudo. Você vai ter um resultado aí bem bacana, com cacho bem definido. Produto específico é o segredo. Olá, Gustavo, tudo bem? Meu nome é o Emerson. Eu gostaria de saber qual tipo de corte combina mais com o meu rosto. Obrigado. Beijo, xihara. Na realidade, esse corte que ele tá usando é um corte que tá em alta e o tupete é sempre bem-vindo. Eu acho que tá bacana, o rosto dele é fininho, ficou bacana. Eu acho que não deveria mudar, não. Pode continuar assim, que tá bacana. Oi, galerinha do Mundo G, tudo bem? Gustavo, eu queria tirar uma dúvida com você com relação ao meu penteado. Pro dia-a-dia, um penteado mais formal, o que que você me indica? E outra coisa, eu ultimamente eu tenho feito ele mais baixinho e colocando gel. Só que eu tô sentindo meu cabelo muito ressecado. Tem algum outro produto que eu possa tá usando que não vai causar tanto ressecamento igual o gel? Obrigado. Tem algum outro produto que ele pode passar, que o cabelo não vai ficar ressecado assim? Nem tão alto. Olha, o cabelo, o formato que ele nasce, ele te proporciona um tupete maior ou um tupete menor. Isso aí é inevitável, não tem como se mudar. Eu aconselho, nesse caso, talvez uma pomada e no mesmo segmento que eu falei pra Negra Jack. Tratamento pro tipo de cabelo específico e o gel, com certeza, ele vai conseguir um cabelo muito mais baixo. A partir daí, um tratamento bem bacana, ele não vai ter esse ressecamento e o gel é o ideal pra ele conseguir aí um cabelo bem mais baixo. Aí, Lucas, não precisa mais pedir conta, tá? É só seguir as dicas do nosso querido Gustavo Pissai. Bom dia, gente. Aqui sou eu, Stephanie de Mônaco. Queria saber alguma informação pra crescer o cabelo, algum produto, alguma indicação. Porque, infelizmente, eu fiz umas californianas no meu cabelo e, ó, foi o ó pra carreira da travesti. Eu quero que meu cabelo cresça, porque eu quero arrasar no bate-cabelo, com um cabelo imenso pra vocês. Beijinho, xirra! O que ela pode fazer? Olha, a realidade, ela comentou que ela fez uma coloração nas pontas do cabelo. Esse processo, realmente, independente com quem que você faça, é um processo agressivo. Porque o cabelo é uma veia, são escamas, abre pra receber esse produto e tudo. Então, esse resultado aí é natural, pode acontecer com qualquer um. O ideal pra ela aí também é tratar, cuidar, talvez procurar um dermatologista. Importantíssimo, tá? Porque o dermatologista e o cabeleireiro andam bem juntinhos. Não pode faltar nenhum, nenhum outro. E pra ela ter esse resultado de um cabelo maior aí, ela pode, sim, fazer um tratamento superficial. E pode também usar alguns artifícios aí que a gente tem no mercado, como apliques, extensões e vários outros, até ela conseguir chegar no resultado que ela quer. Mas ela tem um cabelo bem bonito também. Muito bem. Vocês podem sempre estar participando do nosso programa, pelo nosso Mundo Zap. Lá a gente tem um grupo e a gente avisa pra vocês quem é os próximos entrevistados pras perguntas coincidirem com as nossas e vocês poderem participar do programa também. Quero agradecer as pessoas, então, que mandaram as suas perguntas pelo nosso Mundo Zap. Negra Jack, que linda! Algumas pessoas eu acabei acordando, tá? Pra fazer as perguntas pra ti. Negra Jackson, Emerson Brauer, o Lucas e obrigado, Stephanie de Mônato. Hoje o programa Mundo G tem a presença do meu querido apresentador Gustavo Pissai, que vai participar agora, chega mais perto, daquele momento que vocês aí de casa se divertem e o artista aqui, olha, ele fica um pouco meio sem graça. É hora, então, do nosso Gerótica. Adoro! Olha só, esse programa Gerótica, agora eu gosto, posso ficar solta. É o seguinte, Gustavo, você vai participar de um jogo agora, de perguntas e respostas, mas eu sei que algumas você não vai saber, você pode e tem o direito de chutar. Pode ir lá? Então, tá começando o seu Gerótica. Diz a lenda que a balada Angels dos Stones fala de um relacionamento de Mick Jagger com a mulher de que outro astro do rock? Alternativa A, Jimmy Page, B, George Harrison ou C, David Boyer? Hum, que difícil. Qual é a alternativa, Gustavo Pissai? Pode chutar. Manda ver. Será que ele acertou? Certa resposta. Como é que você sabia disso? Não sabia. Olha, segundo a lenda, a música foi feita para Angela Burnett, casada com o Boyer, e a lenda fala que tanto ela quanto o Boyer e o Mick Jagger tinham um triângulo amoroso. Se vocês quiserem ter um triângulo amoroso comigo e Gustavo Pissai, por favor, podem vir, também, tá? É, agora até eu desencubar a mala, Pissai, aí é contigo, tá? Em 1993, a cantora Kid Lang apareceu numa capa de revista, a Vanity Fair, em que ela simulava fazer a barba. Qual top model Gustavo Pissai fazia o papel de uma sexy barbeira? A alternativa A, Naomi Campbell, C, linda evangelista, ai meu cabelo, pera, a boca da sexy, e C, Cindy Cranford. Cindy Cranford. Será que ele acertou? Será que será? Com certeza. Certa resposta, Cindy Cranford. E você sabia que um ano depois a Kid Lang se revela lésbica? Lésbica. Vamos para a terceira, tô até nervosa, viu? Você tá acertando demais. Tô gostando disso, não. Vou ganhar um prêmio. A última convidada, ela não acertou muito, não. Olha, eu acho que assim, o prêmio do Gustavo Pissai será o meu corpo no final da gravação. Close, por favor. Crédito. A palavra pênis vem do latim. Procato cartola, deixa eu ver como é que você diz aqui, né? Deixa eu ver como é que eu vi. Eu acho que eu virou mais comigo. A palavra pênis, que é uma coisa que ultimamente eu não tenho, vem do latim e significa originalmente. Eu sei. Alternativa A, rabo. B, vara. Ou C, espada. Rabo. Rabo. Rabo com o bebê. A ver, chega com mais perto de mim. Tu acha que tem tudo a ver? Eu acho que tem tudo a ver. Eu também acho que tem tudo a ver. Eu acho que tem a ver porque você acertou. Realmente tem a ver. Próxima pergunta aqui do nosso Gerótica. No romance Lolita, um professor se apaixona por uma menina de 12 anos e vê sua vida se transformar num inferno. Qual é o nome da ninfeta? Letra A, Chihaz. B, Lola. C, Chihaz. D, Dolores. Ou C, Rita. Vira pra frente e responda. Sai. Qual que é a resposta certa? Eu vou ter que chutar de novo. Vai, chuta. B. E a resposta certa é B. Ela se chamava Dolores. Vou te ensinar o truque. Você tá olhando pra minha ficha? Não. Quando você vai chutar, o ideal é você chutar a letra B. B combina com bola, bola combina com chute. Você sabe, dá um clote aqui. Eu achei que ele ia me chamar de boy ho. Ai, meu Deus, como eu sou feia. Bom, sexo entre duas pessoas é lindo. Se você quiser fazer comigo, pessoal, aí a gente pode fazer, tá? Demorou. Mas é com duas pessoas, porque sozinha eu não dou conta. Mais três é fantástico. Bom, quem disse isso? Alternativa A. Woody Allen. B. Madonna. Ou letra C. Raul Seixas. Eu sou a luz das estrelas. Quem falou essa frase? Vou ter que chutar de novo. Eu acho que essa frase combina muito com a... Gente, o que sabe que isso aí é tão lisinho? Você acha? Eu acho tão lisinho, tão moderno, né? Quem falou essa frase? Eu acho que deve ter sido a Madonna, né? Então você acha que a resposta é B. Exato. Bom, eu vou falar pra você que a resposta certa é a letra A. Quem falou isso foi o Woody Allen. E agora, meus queridos telespectadores, chegou a hora das suas perguntinhas pelo mundo zap. A Pâmela do bairro Sion pergunta pro Gustavo Pissai. A sua iniciação sexual ocorreu com alguma prima, tia, vizinha ou colega de escola, Pissai? Eu vou... Tem que responder a verdade? A verdade. Se você estiver mentindo, eu acho que seu nariz vai crescer e ele vai ficar muito legal, sabe? Eu, sinceramente, eu não lembro. Você não lembra quem começou? Eu... Você é virgem, Pissai? Não, não. Porque se você quiser sua iniciação sexual pode ser como uma elfa, né? A gente tem uma orelhinha grande, mas e aí? Eu também tenho, hein, Ana? Então, a realidade é que eu realmente não me lembro. Eu acredito que deve ser porque ou foi muito antes da hora ou porque não foi uma coisa muito marcante, mas eu realmente não lembro. Ele não lembra. O Renan do Florença, não, um beijo pra ti. Ele tá querendo saber do Pissai. Qual parte do seu corpo te dá mais tesão? Sabe que a parte do meu corpo que me dá mais tesão é minhas orelhas. Quando você aperta, meu amor, eu fico doida. Qual que é a parte do seu corpo, Pissai? Pode falar? Pode, diga-me. Como que eu vou responder? Não sei, você pode responder aqui, pra câmera, pra lá, responda. Eu acho que você tá sem graça, Pissai. Você falou comigo que não ia ficar sem graça no nosso Gerótica. Diga-me. Então, e se falando de tesão, a parte do meu corpo que dá mais tesão é... Com certeza. Como, Pissai? É a minha parte necessária. Adoro. É a minha tesão e... Muito, muito bem. É essa. A Gabriela Amaral, a lá do Espírito Santo. Ó, que delícia. Ela tá te perguntando, então, com quantos anos você perdeu a sua inocência? Eu perdi foi ontem, tá? Porque eu sou uma menina santa. Sabe ou não? A pronta, eu sou bem tranquila. Eu, a realidade é que eu ainda não perdi, eu sou bem inocente. Costumo apaixonar e tudo isso. Muito bem, a gente... Eu ainda sou inocente. Hoje em dia, os mais novinhos estão perdendo cedo, né? Nós que somos mais velhos, a gente perde mais velho mesmo. O Carlos Emanuel, lá de Ouro Preto, tá te perguntando qual foi a pior cantada que você já recebeu de alguém. Nossa, eu sou pouquíssimo cantado. Eu canto mais do que eu sou cantado. Então... Eu tive uma ideia. Se vocês quiserem conquistar o Gustavo Pissar, ia só cantar sertanejo pra ele. Eu acho que seria uma boa, não? É verdade. Muito bem. Leonardo Duarte, de Nova Lima, tá perguntando qual é a sua posição preferida. Essa é a tecaneja, gente. Eu geralmente gosto da posição agachada, porque aí a gente agacha assim, ó. E aí vai. Mas essa posição é bem diferente lá no meu anjo que eu mostro, sabe? Porque eu não sou muito aqui da terra, né? Sou de outros lugares. Mas enfim, qual é a sua posição, Pissai? Eu gosto muito do agachado também, mas minha posição preferida é papai e mamãe. Muito bem. A Nayane Almeida, do bairro Eldorado, tá perguntando pra você. Tamanho é documento? Claro que é. É? Claro. É. Faz toda a diferença, né? Se faz, né? Vamos agora pro nosso Boca Doce, a qual o Gustavo Pissai vira. Eu te sinto. E é o seguinte, olhando pra aquela câmera lá. Olha, vamos lá. É que ele tem a pontinha, tem a rechuchinha. Olha o seguinte, você vai responder o que vier na sua cabeça. Tá ok? É uma rapidinha comigo chirrasgula de ventre. Vamos lá. Depois de gozar, você dorme abraçadinho ou dorme e vira pro lado? Vira pro lado. Bicho preso ou bicho solto? Preso. Qual nome você dá ao seu órgão sexual? Memé. Qual palavra você mais fala quando está transando? Qual parte do seu corpo você colocaria num seguro? Meu p***. Tudo vale a pena se a alma não é pequena? Vale. Você troca com papai e mamãe, você falou que gosta, mais ou menos por uma punheta bem tocada? Sempre. Quem você expulsaria da sua cama, se você falar que é ou se apanha? Minha cachorra. É melhor cortar com gilete ou espada? Espada. O número de pessoas que você já pegou, transou, caberia numa van, num ônibus ou num airbus? Nenhum dos três. Tapas, dar ou receber? Os dois. Você gosta que cospem ou engolem? Meu Deus, essa é podre. Eu gosto que engole. Qual animal você se identifica na cama? O sapo. O sapo? Por que o sapo? Porque o sapo é? Eu pulo. Aí adoro. Eu pulo pra dentro de novo ou pulo pra fora. Nossa, ele é bem sério. O que você achou de participar do nosso Gerótica de hoje? Perfeito. Muito bem. Olha, o Gerótica, ele é participação dos nossos telespectadores com as perguntas feitas e a gente não tem nenhum tipo de pudor. Ô, produção, por favor, você poderia colocar aquela música Ghost do outro lado de alguma coisa? Você gostou de participar? Pode, você gostou de participar dessa noite. O sapo e o sapo foi bom pra você? Foi ótimo. Porque pra mim foi ótimo. Vamos continuar? Vamos? Muito bem. Gustavo Pissante, sujei de batom, no nosso Gerótica. Pissai, é o seguinte. Muito obrigada pela sua amizade. Eu fico muito feliz desse encontro de hoje. Graças a Deus eu tenho essa oportunidade de estar recebendo você no meu programa. Espero também ir no seu. Deus te abençoe. Muito sucesso. Você é uma pessoa muito bacana. Me puxa a orelha também. E eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. A gente sabendo um pouquinho da sua carreira. Brincando com você nesse Gerótica. E obrigado. Obrigado você, Chiraz. Muito bem-vinda na minha casa, no meu estúdio. Com a minha equipe, com meus amigos. Na realidade, meus amigos são a minha família. Então, assim, foi com muito prazer que eu coloquei vocês aqui dentro do meu coração. De verdade mesmo. E a honra foi toda minha, com certeza. Seu programa é um programa de sucesso. O Mundo G é sucesso, com certeza. E eu acompanho. Muito obrigado, Jamil. Muito obrigado ao Júnior. Vocês são grandes talentos. E antes da gente ir embora, eu quero agradecer, então, de coração a Tida. Achou que eu ia esquecer de ti, né? Não esqueci. Obrigada por recepcionar a gente aqui fora. Por falar um pouquinho do seu trabalho. Por cuidar desse grande artista que é muito querido. Não só por mim, Chiraz Gulagivente. Mas por todos os artistas que ele vai na festa, que ele entrevista. Eu vejo que ele é muito querido. Então, parabéns. Sucesso pra vocês. Sucesso pra todos vocês que acompanham esse grande artista. Gente, a Elfa Chiraz Gulagivente vai ficando por aqui. Um super beijo no coração de vocês. Até o mês que vem. Com mais um programa Mundo G. Até mais. Tchau. Vou te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. É assim que sai. Eu te quero e preciso. Sou junto de você. A minha vida faz sentido. Adoro. Eis me amarrar na minha leva. FA. Tchau. E assim que sai. Se quer e более com você. Afe. Afe. Afe.